No último sábado, dia 11, aconteceu o terceiro encontro estratégico da Vale TV, no restaurante Vem Cato. Em tom de otimismo, boas perspectivas e grandes parcerias, o evento reuniu cerca de 100 pessoas, entre colaboradores e figuras da comunidade. O diretor da Vale TV, Rodrigo Steffen, apresentou a nova grade de programação, anunciou mudanças na estrutura física da emissora e a chegada da transmissão via fibra ótica. Um dos comunicados mais celebrados pelos presentes foi a entrada de Jorge Flores na gerência da casa. Jorge esteve à frente da União FM nos últimos seis anos e foi um dos responsáveis pelo reposicionamento da marca da primeira FM do Vale dos Sinos.